Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, me chamo Miriam e eu com muita gratidão que estou aqui com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, gente, quero compartilhar aqui uma matriz maravilhosa de uma nuvem com coraçãozinhos É linda, linda, linda pra você usar aí no seu trabalho, pra você arrasar aí no seu trabalho, tá? Então se você tem interesse nessa matriz maravilhosa, é só você baixar aqui no link na descrição desse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com todo mundo, comente bastante Fique ligado aqui nas novidades que eu tenho pra trazer aqui pra vocês E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí